O Hyundai Motor Group, através da sua subsidiária estadunidense Supernow, apresentou o conceito do que será o seu E-Vetol no futuro. Se trata de uma aeronave elétrica de decolagem e aterrissagem vertical para a mobilidade urbana. A Supernow pretende comercializar as primeiras unidades do seu E-Vetol a partir de 2028 nos Estados Unidos. Beleza pessoal, eu sou o Gustavo Queiroz e vou contar para vocês tudo sobre esta novidade da Supernow, que pertence ao grupo Hyundai, um E-Vetol. Cara, tem uma característica que eu acho muito interessante das empresas orientais, que é justamente essa de desenvolver negócios em diversas áreas, diversos segmentos industriais. Quem diria que uma empresa focada em transporte terrestre poderia desenvolver também um veículo aéreo? Olha só que interessante. E eu já vou passar as informações sobre esse E-Vetol da Supernow, o grupo Hyundai. Enquanto isso eu preciso do seu apoio, é só clicar no joinha, se inscrever no canal, ativar o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. E o TED, a mobilidade do futuro. O conceito de cabine de cinco lugares do Supernow fornece pistas de como a empresa está aproveitando os processos e materiais de design automotivo, ao mesmo tempo em que atende aos mais altos padrões de segurança da aviação comercial para otimizar a experiência e o preço do passageiro. O design incorpora a filosofia da biomimética, uma borboleta neste caso. A cabine interna é mais leve, feita de fibra de carbono forjada. Os assentos com contornos ergonômicos oferecem um ambiente semelhante a um casulo para os passageiros. Os consoles de assento dobráveis imitam os consoles centrais do automóvel e fornecem uma estação de carregamento e compartimento de armazenamento para itens pessoais. As alças embutidas nas portas da cabine e nos encostos dos bancos auxiliam na entrada e na saída. Uma combinação de iluminação incluindo luz e suspensas inspiradas nos tetos solares de automóveis. Se ajusta aos vários estágios de voo para emular um efeito de terapia de luz. O layout da cabine se baseia na inovação do espaço automotivo que inclui porta-objetos. O conceito de cabine incorpora materiais como termoplástico reforçado com fibra de carbono reciclável avançado, couro vegetal durável, tecido plástico reciclado e materiais de origem responsável. A estrutura do assento também utiliza o excesso de matéria-prima do processo de fabricação da estrutura da aeronave. Além do EVTOL da Supernal para o mercado norte-americano, a divisão do grupo focada em mobilidade aérea regional com sede na Coreia está desenvolvendo um veículo de médio porte movido a hidrogênio para aplicação urbana nos transportes de cargas e passageiros. A divisão planeja lançar o serviço de seu veículo a hidrogênio na década de 30. Pô, Gustavo, mas por que você está falando de um veículo voador de transporte aéreo para mobilidade urbana? Você não fala de helicóptero normalmente? Por quê? Cara, porque é o futuro do transporte. A gente já vem falando aqui há bastante tempo de mobilidade elétrica, de veículos autônomos, inclusive, e a gente vê essa realidade cada vez mais próxima. Já temos alguns níveis de automação sendo experimentados, inclusive aqui no Brasil. Temos já produtos elétricos sendo comercializados ou prometidos para o curto, médio prazo aqui no Brasil. Todas as contadoras estão investindo nisso. E é bom a gente ficar atento também a essa modalidade do EVTOL, porque ela também inclui o transporte de cargas, além do de passageiros. Isso pode ser uma verdadeira revolução no transporte urbano, desafogar o trânsito das grandes cidades, enfim. Tem uma série de cuidados que ainda precisam ser tomados, precisa de uma regulamentação para esse tipo de transporte, porque se o produto não existe, então ele ainda não é regulado. Então, vai amadurecer bastante. A gente precisa acompanhar isso passo a passo. Já vimos que lá na Coreia vai levar cerca de 10 anos, pelo menos, para ser lançado. Mas é bom a gente estar sempre atento com isso, né? Mais cedo ou mais tarde, é um projeto de longo, longuíssimo prazo. Mas um dia vai chegar aqui no Brasil também. Se vai ser daqui 20, 30 anos, não sei. Não acho que vai ser tanto assim, não. 20 anos? Pode ser 15? Acho bastante possível. Então, é bom a gente já ficar atento ao que vai acontecer no transporte também. Rodoviário, transporte terrestre, não vai acabar não. Isso jamais, tá? Não estou falando de uma substituição, mas sim de uma complementação nos transportes, na forma de se locomover nas áreas urbanas. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Foi feito com muito carinho pra vocês. Então, preciso do apoio agora. Vamos fazer essa troca? Eu informei, vocês me apoiam. É só clicar no joinha, se inscrever no canal e ativar o sino pra ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!